Um mundo mais solidário queremos a todo custo E um sistema mais justo pra burguês e proletário A extinção do calvário chamado desigualdade O fim da improbidade de quem está no comando O mundo está precisando de solidariedade Em toda religião se prega paz e indulto O pastor diz no seu culto que é puro de coração O padre no seu sermão dá exemplo de humildade Mas ninguém faz a metade daquilo que está pregando O mundo está precisando de solidariedade Se um mendigo sem dinheiro pede comida no bar Escuta o dono falar vai embora forasteiro Por favor saia ligeiro da minha propriedade Seu saco de sujidade de um fora vá andando O mundo está precisando de solidariedade Encontra-se em todo canto traição e covardia Pouco caso e zombaria até de quem verte pranto O ódio espalhou o manto por cima da humanidade E na lavoura da bondade só maldade está brotando O mundo está precisando de solidariedade Não sei o que deu no povo pra fugir do evangelho Novo não respeita velho, velho não respeita novo A lei quebrou o estrovo do corcel da impunidade Por isso o rigor da grade não tá mais intimidando O mundo está precisando de solidariedade Quem do ouro é um amigo só quer o que tem que late Dá dez milhões no iate não dá um pão ao mendigo Quem do todo é inimigo se prende na unidade Destrói a alteridade e vai se auto isolando O mundo está precisando de solidariedade